Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo, tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui sempre comigo no nosso cantinho. Quero pedir a vocês com muito carinho para deixar já o joinha no começo do vídeo, tá bom? Dessa forma você vai me ajudar, vai fazer com que o nosso canal alcance outras pessoas. Bom, hoje nós vamos reciclar um pouquinho de isopor e vamos fazer esses bebezões aí mais loucos do mundo todo. Simbora para o vídeo, então vem comigo! Bom, já estou com uma massa pronta aqui, de cimento com isopor, nesse caso aqui eu vou usar a meia-calça. Colocar areia dentro. A areia fica um pouco úmida para poder ficar compacta. Com essa massa de cimento com isopor, eu vou fazer todo o contorno dele, tá? Lembrando que se você imaginar aqui, aqui embaixo é a parte da cabeça, né? Essa aqui é a boca e aqui é o corpo. Aí você tem uma dimensão legal aí do que você quer. Se eu for encostar aqui, não dá para fazer muita coisa. Eu só preciso de uma base mesmo para segurar aqui o bocão, né? E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer. Vamos lá, dia seguinte, vou desenformar aqui para ver, né? Como é que ficou. Agora vou recortar isso aqui, tá? Vou fazer agora todo o contorno que eu preciso. Só que só tem um problema, quando você for fazer o recorte, coloca um óculos, tá? Porque às vezes você corta e pula isopor com cimento e acaba acertando o olho. Então, cuidado aí, tá bom? Bom, a peça está bem seca. E agora eu vou dar continuidade à modelagem dele, tá? Estou com a mesma massa aqui preparada, que é cimento e o isopor, né? Então, eu vou trabalhar aqui nessa união do rabinho aqui. É um rabinho de peixe mesmo, né? A gente vai fazer. Só para não ter problemas. Dois bolinhas iguais, para ver se as nadadeiras... Aqui a estanda vai estar encostada no chão, para poder dar todo o suporte aqui de apoio para a peça. Você tem que grudar bem aqui na massa, ele gruda mesmo. Aqui, depois a gente consegue recortar com a faquinha, faz o modelo que quiser. Quando a massa também estiver um pouco seca, a gente consegue trabalhar. Gente, isso aqui é uma peça decorativa, tá? É bem animada mesmo. Aqui é uma coxinha. Vamos colar aqui no centro, aqui primeiro, ó. Muito modeta. A consistência a gente consegue. Parece difícil trabalhar com essa massa, mas não é. A minha hoje, ela não está muito grudenta, não. Não sei o que eu esqueci aqui. E agora eu vou fazer os olhos. Dois olhos. Esbugalhados, grandes. O mesmo tamanho. Aqui. Coladinho. 24 horas a 48 horas para secar. Já volto já. Sempre que a peça estiver seca, no dia seguinte você com a faca, você faz todo o contorno, né? Vou fazer todos os cortes para que quando você modelar não tenha problemas. Já está pronto aqui. E agora eu vou só modelar, tá bom? Aí tinha um pouquinho lá de massa ainda. E aí eu tinha feito um pequenininho também. Essa base. E aí eu fiz a mesma coisa aqui. Botei rabinho. Passei a faca também para modelar agora. Eu vou fazer uma massa agora de cimento com argamassa para poder cobrir. Você pode usar cimento branco, você pode usar cimento com areia, o que você quiser. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já finalizei esse aqui e agora eu vou modelar esse, tá? Mesmo jeito, vou fazer toda a modelagem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.